E nessa sexta-feira, Braço do Norte recebeu uma visita importante. O secretário adjunto da Saúde do Estado de Santa Catarina, Célio Casagrande, esteve no Hospital Santa Terezinha para trazer a boa nova. Serão mais dois milhões do governo do Estado liberados para a construção do hospital. Depois da reunião que aconteceu no prédio agora do hospital, todos vieram para cá, no terreno onde já começa a surgir o sonho do Hospital Regional Santa Terezinha, aqui em Braço do Norte. Como podemos ver, um milhão e duzentos já está sendo investido, o dinheiro que também veio do governo do Estado, para fazer a fundação e preparar todo o terreno. A partir da vinda desses outros dois milhões, o hospital pretende começar a levantar suas paredes e fazer a fundação. É o início de um sonho que começa a se tornar realidade. As boas novas que nós vamos continuar ajudando, botando dinheiro, são mais dois milhões de reais que nós vamos investir nessa obra tão importante para a região. É uma obra estratégica para fazer com que as ambulâncias não andem tanto na BR-101. O objetivo é tirar as ambulâncias das estradas, fazer com que elas fiquem na região, as pessoas fiquem sendo atendidas na região. Então são dois milhões para essa obra, são mais sete. E uma policlínica que nós queremos realizar também aqui entre Tubarão e Braço do Norte. O governo do Estado quer fazer de todas as formas possíveis investimentos de infraestrutura, de organização com centrais de regulação, com prontuário eletrônico, fazer com que as pessoas sejam atendidas nas suas regiões. Definitivamente é uma decisão de governo que nós estamos perseguindo e que queremos conseguir alcançar. Aqui especificamente com relação ao Hospital Santa Terezinha, as estruturas que hoje estão postas, elas já não suportam mais todo o atendimento necessário na região. Por isso, nós vamos investir até o final dessa obra, para que ela seja concluída o mais rápido possível e venha atender a população. Para deixar pronto a construção do hospital, governo e também sociedade deverão investir algo em torno de sete milhões de reais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto